Olá, odeia, sete flechas, quem fala aqui é o Bambu, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal, já peço a vocês bastante like nesse vídeo, que é muito importante like de vocês, também de comentarem bastante nesse vídeo, comentarem sugestões, feedback, dúvidas, de onde vocês me assistem, vamos nos interagir cada vez mais aqui no comentário desse vídeo, e se você não é inscrito no canal, vai no botãozinho vermelho e aperta em inscrever-se. Para fazer parte aqui do nosso cantinho, nosso aldeia, sete flechas, nosso intuito é de poder ensinar, trocar conhecimentos, experiências, e eu de alguma forma poder contribuir para poder ajudar a te dar direção, orientação, trocar conhecimentos, um pouquinho do que eu sei poder transmitir para vocês, e a gente se ajudar, evoluirmos e crescermos juntos. Então, no vídeo de hoje, vou falar para vocês como foi a minha primeira incorporação com a minha malandra. Que, para quem não sabe, eu trabalho com a malandra Sete Navalhas, Dona Sete Navalhas. É uma malandra que admiro muito, respeito muito a energia dessa mulher, uma mulher empoderada, uma mulher forte, uma mulher presença, uma mulher de fibra. É assim, gente, o que a Sete Navalhas faz, ninguém desfaz. Ela é, não é porque ela é malandra não, mas ela é perigosamente poderosa. Mas, assim, conheceu muito esse espírito, conheci depois de um certo tempo, depois que ela firmou, eu não sabia que o nome dela era esse, depois que ela firmou, riscou o ponto, falou os fundamentos dela, que eu passei a ter conhecimento. Não faz muito tempo, que eu sempre incorporei mais com o meu... Que eu sempre trabalhei com o meu malandrinho, que é o Zé Malandrinho da Lapa, que é uma malandra que eu trabalho há muito mais tempo, desde o meu começo, e ela, o malandrinho deu passagem a ela não faz muito tempo, tá? Eu trabalho com ela já há uns dois pra três anos que eu trabalho com essa malandra, que o malandrinho deu passagem a ela faz pouco tempo, né? Mas, assim, eu já... Ela não gosta que a gente fale que a gente ama ela, que a gente respeite. Porque ela fala que quando a pessoa te ama, ela diz que quando a pessoa te ama, a pessoa fica te pedindo favores, fica te pedindo as coisas. Ela quer que as pessoas respeitem ela. Isso ela chama quando precisam extremamente de ajuda. Mas, assim, eu gosto muito dessa malandra, eu gosto muito do trabalho dela. Ela trabalha muito bem, muito bem mesmo. E ela resolve coisas que as pessoas têm medo de fazer, têm medo de dizer. Ela vai lá e fala na sua cara. Doa quem doer, ela não tem papas além dela, ela fala mesmo. Ela não passa a mão assim em cima, mas depois ela fala. Ela não, ela já vai diretamente e fala. Você quer? Eles cortam na raiz. Simplesmente. Você tá fazendo isso porque o erro foi seu. Ela vai bem direto ao ponto. Ela não fica enrolando pra falar que você errou, pra falar que o que tá acontecendo foi culpa sua. Ela já vai diretamente ao ponto. Tá acontecendo porque você fez isso e por causa da sua atitude que isso deu errado na sua vida. Ela trabalha dessa forma. E, assim, então, eu já vim dizer como foi minha primeira incorporação com essa malandra, como foi com esse espírito, com essa entidade. Então, assim, foi uma festa. Então, a minha primeira incorporação com ela foi no final de uma festa de malandragem, né? Que a gente fez lá, com os apelintos, da minha mãe de santo. E, assim, foi uma gira de malandro. E foi, tava bem no final de gira mesmo. Bem no final de gira. Meus dois, meu malandro veio. Ele fez o que tinha que fazer. Dançou. Trabalhou. Firmou, firmou a gira, firmou as coisas. E, assim, ele deu a passagem para ela vir começar também a trabalhar junto a ele, né? Porque, na final de gira, eu tava bem já cansado, bem pouquinho exausto, né? Aí, minha mãe pequena me chamou no canto e fez, saiu mais da malandra dela, mandou fechar meus olhos, me concentrar. Eu fiquei meio assim, como vou fazer? O que que eu faço? Aí, eu fui, apenas confiei, fechei meus olhos e me entreguei à energia. E, assim, eu lembro que eu senti, é... Sabe, um poder, sabe, um empoderamento, uma força, uma coisa que parece que, sabe, você sente que é dono de si, que é empoderado, que é forte e que você não tem medo, sabe? Você não tem medo de nada. Eu senti essa energia. Aí, eu lembro que ela gosta muito de dançar. Gosta muito, muito de dançar mesmo. Meus dois malandros gostam muito de dançar. Tanto ela, quanto o Zé Malandrinho gostam muito de dançar. Só que, o samba dela é um pouco mais arrastado do que o dele. Então, assim, eu lembro que ela veio com uma energia um pouco mais bruta. Ela, no começo, foi uma energia um pouquinho mais bruta, mais sutil, mais leve. Uma mistura de emoções, mas eu senti muito aquela energia forte, aquele empoderamento, aquela energia forte. poderosa que ela tem. E, assim, eu me concentrei muito. Aí, eu senti meu corpo balançando pra cá, pra lá. E a vontade de sambar, sabe? Foi isso que eu senti, que eu senti, assim, de uma dança que ela faz no começo. Sabe aquela jogada que os malandros fazem pra cá e pra lá e pra cá e pra lá? Assim, mais ou menos assim, que eles fazem. Ela fez algo, assim, parecido. E quando ela fez algo, assim, parecido pra lá e pra cá, aí é que eu perdi a consciência. Mas, no começo, quando ela tava se aproximando, eu sentia muito como se eu fosse ela ali mesmo, sabe? Aquela energia forte, uma mulher empoderada, uma mulher que não tem medo, uma mulher que encara de frente, seus problemas, e não tem medo de apontar a mão, e não tem medo de enfrentar essas dificuldades. Eu senti essa energia, eu senti essa sensação, eu senti mais sensação. Porque, como eu já tenho mais tempo na casa, então, algumas incorporações se tornam mais que eu fico inconsciente. Então, eu não lembro de muitas coisas, eu fiquei bem consciente de quando ela veio. Eu tenho fragmentos de algumas situações, e quando ela veio, cantaram pra ela, ela sambava muito. E a diferença é que ela mexia muito mais o quadril, do que o malandro, óbvio, né? Ela dançava, mexia bastante o quadril. Como que eu vejo ela? Eu vejo uma mulher negra, cabelo black mesmo, nos seis bem fartos, nos um corpo bem bonito, sabe? De causar inveja mesmo, é uma negona poderosa. Ela é uma preta linda, assim que eu sinto ela, uma mulher forte, empoderada, assim que eu sinto que ela é. Então, na verdade, certas vezes que ela me intubiu, ela me intubiu dessa forma que ela é, dessa forma. Ela é negra, cabelo black, nos seus fartos, nos um corpão, de causar inveja. Mas eu tive essa sensação de força, de garra, de poder, de empoderamento. Foi essa energia que eu tive quando eu incorporei a minha balanda pela primeira vez. E assim, foi uma energia bem especial, uma energia bem incrível. Eu me senti bem à vontade, bem determinado. Parece que ela veio no momento certo, no momento que eu estava me sentindo, sabe, desprotegido, meio que inseguro. Então, ela veio me trazendo segurança, eu me senti com a segurança muito forte. Então, ela transmite para mim uma segurança muito forte. Então, foi assim que foi a minha primeira incorporação com ela. E hoje em dia também, um pouco mais sutil, um pouquinho mais bruto. Mas é uma mistura bem legal. E gosto muito de estar trabalhando com ela. E malandrinha, eu já tive a passagem para ela no momento certo. Então, assim, ela já está mais firme, já está tudo firmado. E hoje em dia as pessoas gostam bastante de conversar com ela. O mais que ela fala, que eu não gosto que ninguém ame ela. Mas a coisa que ela fala mesmo, está para as pessoas assustadas, né. Ela gosta mesmo de deixar as pessoas assim. Mas, gente, foi isso. Não tem muita coisa que eu fiquei bem consciente. Eu só tive essa sensação mesmo que eu falei para vocês anteriormente. Mas, sei como foi a incorporação de você que amava de vocês. E pessoas que ficam muito tontas. Tem muitas pessoas que sentiam cheiros de cerveja. Tem muitas pessoas que ficam na aldeia de samba, sentiam de arrepio. Arrepio também senti. Sentia bastante arrepio na região do Ori. Sentia bastante. Mas, eu tive mais essas sensações mesmo que eu falei para vocês. Eu também quero saber como que foi a incorporação de vocês. Como que foi a sensação. Como que se sentiram. Como que foi. Também quero muito saber como que foi a experiência de vocês, tá. E para o vídeo não ficar muito longo. Já ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixem aqui no comentário. Que estarei respondendo a todos com o maior prazer. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo.